Música Olá, meu nome é Fernanda Brum, sou uma camponesa da Idade Média Aham, sim E hoje eu vou narrar para vocês sobre a arte gótica A arte gótica medieval é uma arte muito bela Com vários detalhes Nela nós temos a pintura, a arquitetura e a escultura É sobre o que falaremos hoje A arquitetura gótica refere-se a um estilo arquitetônico Que virou durante a Idade Média, século X ao XII Note que a região esteve muito presente nesse período Visto que a Idade Média foi marcada pelo teocentrismo Deus no centro do mundo Assim, durante um longo período da história da humanidade Século V ao XV A arte esteve caracterizada por dois estilos Estilo gótico e estilo românico Além da arquitetura gótica Esse estilo também foi desenvolvido na arquitetura e na pintura Uma das características da pintura gótica é o simbolismo Que fala sobre o estilo gótico que era contraposto ao estilo arquitetônico românico Anteriormente em voga nas construções medievais Principalmente em monteiros e basiliscas E a religiosidade Que é considerada como uma expansão de triunfo da Igreja Católica Durante a Idade Média Já que era uma expansão artística Notalmente religiosa E o mais importante É que a arte gótica Se iniciou em 1190 E estendeu-se até 1350 Quando se iniciou o período chamado Gótico-Tártio A arte medieval foi desenvolvida Durante a Idade Média Período compreendido entre os séculos X e XV Sob a influência da Igreja Católica Que prevalecia no período A arte medieval Reproduziu os valores religiosos A arte medieval foi uma arte essencialmente religiosa Marcada pela construção de templos, igrejas, mosteiros e palácios Ela se desenvolveu em um momento Em que a Igreja Católica influenciava, supervisionava E filtrava todas as produções científicas e culturais Portanto, a arte medieval teve o papel de aproximar as pessoas da religiosidade A escultura do gótico Representa a segunda grande escola internacional de escultura europeia A florescer na Idade Média Entre aproximadamente meados do século XII e do século XVI Evoluindo a partir da escultura românica E desenvolvendo-se na escultura do renascimento e do mulherismo A sociedade medieval estava empregada pelos valores da região católica A concepção de mundo da época era dominada pela figura de Deus Como centro do universo e a medida de todas as coisas Assim, a Igreja, como representante de Deus na Terra Tinha poderes ilimitados 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 Tinha poderes ilimitadas That you'll be here when I need you the most